O Passarinho O arco-íris, garotinho que sai E o vento e vinte-se que viu as flores Vindo enfeitar o dia do papai Amigo velho Eu queria falar Meu velho amigo Foi tão bom te encontrar Amigo velho Eu te amo demais Meu velho amigo Todo dia nos faz Eu convidei o gato e o cachorro Amigo é o cachorro Gólico Amigo é o cachorro